E aí, beleza rapaziada? Pois é, chegamos aqui no Panamá, tem meia hora já, saímos lá de Manaus as 4 horas da manhã, nem dormimos, fomos comer lá, procuramos os peixes pra comer, tava tudo fechado, aí sobrou sem macada a picanha, e aí tamo aqui viradão, entrei no avião, apaguei o pai, nem vi o café da manhã, e olha que eu não tenho o hábito de dormir em avião, olha aí como eu tava cansado, tá doidão, tá cansado, tá doidão, tá cansado, tá doidão, tá cansado, e agora espera mais 4 horas pra... vai para os exércitos, é isso aí rapaziada, vamos que vamos, essa viagem tá no ar, valeu.